Olá divas e divas que me acompanham aqui no canal Aqui estou eu para trazer mais uma resenha para vocês Finalmente eu vim trazer a resenha desse produtinho aqui para vocês Porque os correios finalmente resolveram entregar o meu produto depois de quase dois meses Os correios estão com uma tristeza para entregar Estão demorando horrores, está todo mundo reclamando Então hoje eu finalmente vim resenhar esse produtinho aqui para vocês Que é o bomba de vitaminas de abacate da Scala Esse cremezinho aqui é nutritivo Aqui fala que ele ajuda a hidratar e revitalizar os fios Então se você aí quer conferir a resenha completinha dessa máscara aqui O que eu achei, qual foi o resultado do meu cabelo Fique aqui comigo, já deixe aqui o seu likezinho Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, é novo por aqui, acabou de chegar Se inscreva, ative o sininho aqui abaixo, deixe o seu likezinho Essa máscara, bomba de vitaminas de abacate da Scala É uma máscara que fala que auxilia no crescimento, hidrata e revitaliza cabelos secos e armados Ela é uma máscara muito boa No meu cabelo ela deu esse efeito de hidratação com uma leve pegada de nutrição Ela dá um resultado muito bom no cabelo Eu apliquei ela no meu cabelo, como de costume Eu lavei o meu cabelo por duas vezes com o shampoo hidratante Depois eu vim enluvando ela nos meus fios Ela é uma máscara bem emoliente Como de costume da Scala Ela é bem molinha, mas não tão molinha Eu já usei outras máscaras da Scala mais molinha Depois eu aguardei aí o tempo de pausa de 20 minutinhos E logo após enxaguei o meu cabelo e deixei secando naturalmente E o resultado é um cabelo muito hidratado Muito macio e com uma leve pegada de nutrição E o cabelo fica muito brilhoso, gente Muito brilhoso mesmo Muito macio Ela dá um brilho muito bom no cabelo Uma hidratada muito boa É claro que ela não vai fazer milagre Não vai dar resultado de salão Porque tem pessoas que falam que as máscaras da Scala Não dão resultado nenhum Porque a pessoa fica esperando aí o resultado de salão Gente, também não é de se esperar assim Um resultado de salão Porque ela é uma máscara super baratinha Mas que não deixa a desejar em nada Bom, no meu cabelo dá resultado excelente Os resultados são excelentes Um cabelo muito brilhoso Eu gosto muito das máscaras da Scala Essa máscara que eu comprei No site da Scala Demorou quase dois meses, né? Pra chegar, como eu disse Mas finalmente chegou E ela é muito boa Eu paguei, foi sete Deixa eu olhar aqui que eu anotei Foi sete e noventa Mas não compensa comprar no site da Scala Eu já vou falando logo Porque eu me arrependi Porque o frete é o olho da cara, gente Custa um rim Quase Porque o frete custa 17,60 Então é o dobro da máscara Então não vale a pena É melhor esperar chegar na sua cidade Você comprar aí na sua cidade Porque não vale a pena Porque eu tenho outras máscaras da Scala Ela tá até ali atrás E eu paguei 9,90 Então é melhor esperar e pagar 9,90 Tem pessoas que pagam 4 e pouco Então não vale a pena E ela é uma máscara muito boa Que contém um abacate, né? Que é rico em vitamina A Contém um aloe vera, né, gente? Que é a babosa que eu amo Vocês sabem Que ela é bem nutritiva E bem hidratante Ela deixa o cabelo muito macio A babosa, né? Tem o óleo de rícino, né? Que fortalece e auxilia, né? No combate à queda Por quebra dos fios Também contém o depantenol, né? Que traz força e hidratação para os fios Tem o ácido cítrico também Ela é uma máscara muito boa O meu cabelo tá muito macio Eu confesso que o meu cabelo tava de coque Tava de coque 2 dias, né? Sei pentear o cabelo quase Eu usei ela, olha E deixei meu cabelo secando naturalmente Olha como é que tá o meu cabelo Muito macio Brilhoso E ela tem um cheirinho muito bom Ela é assim, olha Verdinha Não sei se vai dar pra ver Porque a luz tá estourando, ó E ela é molinha, olha Mas não tão água, gente Ela não é tão molenga Mas ela escorrega, olha E cai do pote Mas ela não é aquela máscara muito molenga, né? Ela é molinha Mas não água Igual outras da escala Tem outras da escala bem mais molinha Essa daqui não Ela é um pouquinho mais durinha E ela está super aprovada Ela é liberada E ela pode ser usada como condicionador Como máscara, né? Como eu usei Como pré-pull, né? Você pode usar ela antes de você lavar o cabelo com shampoo E você também pode usar como coache, né? Que você vai aí usar ela pra lavar os cabelos Pra quem faz as técnicas, né? No-pull Como eu não faço as técnicas, né? Eu uso ela como máscara Como condicionador, né? Normalmente como pré-pull E ela é liberada, sim Pra no e low-pull, né? Ela é uma máscara muito boa Que não é testada em animais E olha Está super aprovada Porque ela é barata e boa, sim No meu cabelo dá resultado excelente Muito bom Eu gosto do resultado, né? Que as máscaras da Scala dá no meu cabelo Mas como eu falei Não vai dar resultado de salão também, gente Não exagera, né? O resultado é um resultado bom É uma máscara barata e boa, sim Então eu gosto muito E o resultado foi esse cabelo aqui, ó Muito brilhoso Macio e cheiroso Apesar de não ficar tanto assim o cheiro no cabelo, né? Foi porque o meu cabelo secou naturalmente Porque eu creio aí Se bater o secador Não vai ficar com cheiro de nada Porque ela tem um cheirinho bem suave, tá bom? Então, essa foi a resenha Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o resultado no meu cabelo Essa foi a minha opinião E se você aí gostou Deixa aquele likezinho aqui pra mim Se inscreva no canal Se você não é inscrito, é novo por aqui Venha fazer parte desse nosso canal De divas e divas, tá bom? Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau